Olá amigos da motociclismo, sou Ismael Balbeta e estamos dando sequência às entrevistas que começamos a pouco tempo. Hoje, Waldir Ferreira, gerente geral da Triumph Brasil. Muito obrigado, Waldir. Tudo bom, Ismael? Tudo bem? Grande prazer representar a Triumph. Obrigado pelo convite, obrigado a todos pela atenção. Primeiro, parabéns pelo Espaço M. A gente teve a oportunidade aqui já de desfrutar um pouquinho do ambiente e a gente ficou surpreso com a beleza do espaço e vamos fazer coisas aqui com a Triumph com vocês, certamente. Várias possibilidades. Sem dúvida alguma. Vamos lá. A Triumph, vamos começar já, diretamente no assunto. A Triumph é uma das marcas mais antigas do mundo, se não me falha, eu não errei na pesquisa, a primeira moto em 1902. 1902, você está correto. E ela tem várias passagens, vamos dizer assim, então ela forneceu motos na primeira e na segunda guerra mundial. Nessas duas guerras parece que foram mais de 100 mil motos vendidas para os exércitos aliados e britânicos. Perfeito. E esse fato de ter fornecido as motos para a guerra ajudou a internacionalizar as motocicletas Triumph? Está distribuída. A gente, primeiro você está corretíssimo na pesquisa, 1902, são 117 anos de marca, são quase 30 anos nas mãos da família que detém o negócio e a marca Triumph agora, mas é um fenômeno curioso, quando você começa a se envolver e estudar com o universo das duas rodas, você acaba percebendo que esse movimento do fornecimento de produto para as grandes guerras ajudou, sem dúvida alguma, não só a Triumph, mas eu diria todas as marcas. Você pega os nossos principais players do mercado hoje, que datam de 1902, 1903 até 1905, praticamente todos acabaram sendo grandes fornecedores para a guerra, para as grandes guerras e a partir dali, eu diria que foi o início do grande volume de produção dessas fábricas, todas enfrentaram seus momentos de maior e menor dificuldade, mas conseguiram atravessar um século e estão aí até hoje. A Triumph eu diria que também aproveitou-se dessa oportunidade para trazer a marca hoje como uma marca lendária, uma marca centenária muito legal. Bom, depois da guerra começaram as histórias com a competição, a Triumph, aí tem a vitória em Limã, com a Tiger 100, o da colada ali do Eric Lyons, depois o recorde de velocidade em Bonneville, que foi para 15 anos consecutivos a partir dali, qual que é a, explica um pouquinho, qual que é o DNA esportivo da Triumph, que pouca gente conhece, eu acho. A Ilha de Limã, a velocidade, você usou a palavra que eu acho que transmite o que a marca pretende no tema velocidade. Está no DNA. Desde 1907, uma primeira prova na Ilha de Limã, a Triumph já vencedora e desde então a marca não parou. A gente tem produtos icônicos ao longo da nossa trajetória, a gente pode pegar a própria família das Bonnevilles, as Daytonas, mais recentemente Speed R e culminando agora com a própria Street, nova motorização 765, certamente a gente vai falar alguma coisa aí sobre a Moto 2. Então, é algo que está realmente na veia, está desde os primórdios da marca e que a Triumph, globalmente, procura investir, procura cuidar realmente, porque há um consumidor muito forte, muito apaixonado, infelizmente no Brasil, por algumas limitações, seja de espaço para você utilizar, mas a quantidade de pistas, comparado com o que se encontra na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, é menor, é mais difícil você ir para a rua rodar, por uma questão até de segurança, questão de legislação, mas esportividade, velocidade, estão no DNA da Triumph, desde o momento da sua criação, sem dúvida alguma. Legal. Logo depois dessas competições, lá por 1950, aparece Marlon Brando com uma Thunderbird? Thunderbird, exatamente. E depois o Steve McQueen Fogando Inferno, que foi famoso, né? Essa é demais. Essa entrada no cinema foi casual ou foi planejada? Foi uma ação de marketing, vamos dizer? Olha, vou confessar para você, sentei com o André para a gente bater um papo, fazer uma pesquisa sobre o assunto e, sem dúvida nenhuma, foi casual. A utilização desses produtos nessas oportunidades, nesses filmes, era, de fato, algo que era um produto apreciado por ambos naquelas ocasiões. Mas, de alguma forma, os marqueteiros da época acho que já estavam começando a lançar o conceito do embaixador de marca, que hoje a gente utiliza, que hoje as marcas realmente investem e apostam e que, de uma forma muito natural, muito espontânea, acabaram se tornando grandes ativos realmente para a Triumph. São dois exemplos icônicos que você utilizou, que a gente usa até hoje. No Brasil, Estados Unidos, Japão, qualquer país da Europa, há a identificação imediata com a marca e com o produto Triumph. Então, lá atrás, eu acho que eles já tiveram uma visão de marketing bem bacana. Se pudesse conversar com os marqueteiros daquela época, a gente ia poder extrair umas ideias legais do que passou na mente deles. Mas, foi muito na linha do casual e que se tornou uma grande oportunidade. O cara gostava da moto e usava da moto. A gente vê isso também hoje em diversos momentos, mas nem sempre o produto de preferência é o que é utilizado. Enfim, questões comerciais. Às vezes, eu sou cliente de uma marca e acabo utilizando um produto de outra. Mas, naquele momento, a gente entende que essa questão da espontaneidade funcionava de uma forma muito mais natural e menos mercadológica do que hoje. Muito legal. Bom, agora, esse ano estreou, o trabalho começou antes, obviamente, mas esse ano estreou os motores Triumph da moto 2. Qual é o objetivo da Triumph fornecendo para a MotoGP? Uma grande oportunidade para a marca. A gente falou um pouquinho sobre o DNA da velocidade, o DNA da esportividade. Todo o circuito da moto 2, MotoGP de um modo geral, é de uma abrangência e toca o motociclista no mundo inteiro. A gente sabe que a capacidade de alcance é gigante e, sem dúvida nenhuma, a Triumph, globalmente, ao tomar uma decisão de investir. Inicialmente, fez um contrato para quatro anos, que podem e certamente serão renovados. Ela tem um grande objetivo. Poder mostrar ao nosso atual cliente e também aquele que, de alguma forma, considera a Triumph como uma alternativa a nossa capacidade de desenvolvimento de produto, a nossa capacidade de entrega de tecnologia. Quer dizer, quando você olha uma prova, você assiste a uma prova e vê o nosso motor da 765 quebrando recordes em todas as etapas ocorridas até agora em 2019. Motor funcionando plenamente, sem nenhum tipo de problema, sem quebra. A gente quer despertar no cliente e falar assim, esse é o tipo de produto que eu posso ter acesso ao fazer a opção por um produto da Triumph. Então, quer dizer, você conecta realmente a possibilidade do sonho ao você estar assistindo ali na TV. É algo que, de alguma forma, é tangível. Você pode estar desfrutando de tudo o que uma Triumph pode entregar indo numa funcionária nossa, fazendo opção por um dos nossos produtos. Então, sem dúvida nenhuma, muita notoriedade de marca. Isso nos ajuda também no Brasil. Ainda somos uma marca jovem aqui. E a capacidade de você demonstrar a alta qualidade da nossa engenharia e do que a gente pode entregar sob a ótica de produto. Tecnologia, né? Muito bom. Como que está hoje a Triumph no Brasil? São seis anos, se não me engano, de operação própria. Teve uma mudança importante com relação aos clientes, aos produtos? A gente sabe que hoje vocês têm muito mais produtos, mas tem uma mudança significativa do início para cá? Tem sim. A gente percebe, primeiro, se está correto, são seis anos e agora, seis anos e sete meses de operação. Em novembro, próximo, a gente vai completar sete anos no Brasil. A marca, hoje, já tem mais de 27 mil, 27.500 motos, aproximadamente, comercializadas nesse período. Cerca de 26 mil delas nessa trajetória de seis anos e meio que a gente está falando. 1.500 delas já haviam sido comercializadas na década passada pelo distribuidor que representava a Triumph no Brasil anteriormente. E o que a gente nota? A gente chegou no final de 2012, algumas poucas unidades no início da operação. 2013, a Triumph, 5% de mercado. 2014, 2015, ali, a gente se estabilizou com um patamar em torno de 9%. Fomos a 2016, já chegamos a cerca de 11%. 2017, 12,5%, 12,7%. Ano passado, já fomos a 13,5% de participação de mercado. E esse ano, nos cinco, seis primeiros meses do ano, a gente já tem um patamar de 15% do mercado. A Triumph, hoje, se consolidou como a quarta marca do universo premium do mercado. E, quando eu digo se consolidou, é porque, de fato, a gente já vê mais próximo o terceiro colocado do mercado do que o quinto lugar nos vê. A gente já conseguiu, realmente, descolar do quinto. Então, é muito legal, uma história pequena ainda, seis anos e meio. É curioso que a gente tem muitos desafios, mas sempre que a gente fala de notoriedade de marca, uma das nossas discussões de marketing. Tem muito motociclista, muito cliente, que não conhece a forma correta de se pronunciar o próprio nome da marca. Então, se fala seis anos e meio depois, a gente tem que estar consolidando, realmente, como dizer o nome da Triumph, corretamente para o mercado. Então, muita coisa legal aconteceu e o que a gente nota, especialmente, de transformação. Vou falar um pouquinho de segmentos. Tiger 800, pelo terceiro ano consecutivo, fechamos no ano passado com a liderança do mercado. Nesse meio ano de 2019, a gente continua mantendo essa posição. Somos a subsidiária da Triumph, o mundo que mais vende Tiger 800 hoje. O Brasil é o sétimo mercado em potencial, mas somos a marca que mais vende. São cerca de 2.500 motos por ano. É algo em torno de 50% do nosso volume. E dois movimentos recentes têm orgulhado o nosso time. Primeiro, a gente conseguiu trazer o patamar de motos clássicos que a Triumph vendia por ano. Ali por volta de 2015, 250, 270 motos ano. Já rompemos a barreira das mil unidades no ano passado. E, naturalmente, é um patamar que a gente não quer voltar para trás. A gente quer avançar ainda mais. E quando a gente fala um pouquinho sobre lançamento, o cliente de vocês, o leitor de vocês, vai poder entender como que a gente vai construir isso. E, além disso, o universo das 1.200. Também o Brasil, sétimo mercado em termos de potencial. E a Triumph, esse ano, no Brasil, se tornou a subsidiária que mais vende. Está aí em 1.200 no mundo. A gente também rompendo a barreira das mil unidades. Então, hoje, Triumph Brasil, um case no universo de adventures para a marca. E numa construção muito legal desse universo das clássicas. E quanto mais produtos, mais marcas chegando, trazendo opções. Sempre que a gente conversa, e eu sou questionado, eu falo, eu acho ótimo. Porque a gente está construindo a cultura da motocicleta clássica no país. Você vai no mercado maduro europeu, você vê que é aquela loucura de moto clássica para todo lado. E é isso que a gente quer aqui. Apresentar realmente uma solução para o dia a dia. Uma solução bastante urbana, mas com segurança, com tecnologia. E o produto do Triumph pode oferecer. E está funcionando. Então, a gente acha ótimo esse movimento. E por último, a questão das Roadsters. A gente tem a família da Street Triple. Sem dúvida, o investimento da Moto2 está nos ajudando. É um produto que a gente sempre tem que estar trazendo e trabalhando e mostrando. Porque é realmente fabuloso. Quem já teve a oportunidade de experimentar. Quem já é um cliente de Street ou foi um cliente de Daytona. Eu sou a prova disso. Você é a prova disso. É realmente apaixonado pelo produto. Então, hoje eu diria para você. A gente está com uma linha bastante completa. Trabalhando nas famílias e nos segmentos. Que a gente realmente se sente forte para fazer uma entrega de alta qualidade para o mercado. Cada vez mais produtos. Produtos diversificados. E é bom para quem gosta de andar de motocicleta. Está bom para o cliente. Está bom para o cliente. Com certeza. Tem Clássica. Tem Esportiva. Depois você vai falar de Esportiva. Bom. Ontem tivemos o lançamento oficial da Speed Twin. O que você pode adiantar para a gente de lançamentos ainda para 2019? Vamos lá. Eu acho que todo mundo quer saber. Você ontem esteve com a gente lá onde a gente revelou o segredo. Espero que tenha gostado da campanha, do convite e do evento. Acho que foi bastante bem sucedido. A gente teve um feedback maravilhoso dos convidados ontem. Então a Speed Twin é o segundo lançamento que de fato a gente fez para o mercado em 2019. Já havíamos feito o lançamento da Bob & Black há cerca de 60 dias atrás. E ontem mesmo eu comentei que nas próximas quatro semanas. Ou seja, até a metade do mês de julho. Nós teremos chegando em nossas concessionárias em todo o país. Mais algumas novidades. A gente tem além da Scrambler 900 cilindradas nova geração. Que nessa semana também já está disponível na rede. Temos a nova Street Twin. Também com todas as atualizações em termos de motorização, em termos de spec. Teremos a T120 Ex Café. Aqui uma observação. Uma série limitada. Apenas 1.400 unidades produzidas para o mundo inteiro. Estamos trazendo uma quantidade bem pequena para o Brasil. Unidades numeradas com certificado exclusivo. Assinado pelo nosso CEO. Quantas pessoas vão ter o privilégio de ter essa moto? Menos de 100 pessoas no Brasil. A gente está trazendo realmente uma quantidade bem pequena. Entre 50 e 100 motos. 99. E a gente não pretende trazer mais de fato as exclusivas. Exclusividade é a chave desse produto. E depois a gente termina essa série com o lançamento da Scrambler 1200. A gente está trazendo para o Brasil as duas versões. A XC mais para um público de dia a dia. Mais voltado para uso urbano. E a XZ para aquele motociclista já mais hardcore. Que gosta de fazer um fora de estrada. Vai ter um produto bastante robusto em mãos. Então, mais uma vez a Triumph. Um momento de mercado difícil no Brasil. Mais um ano. Cinco, seis novos lançamentos. O nosso mercado para marca, para matriz. Tem sido prioridade desde o início da operação aqui. E ainda tem muito mais coisa boa pela frente para os próximos anos. Que bom, né? Tanta gente reclamando e a marca indo bem, né? Indo bem. Muito trabalho. A gente luta bastante. Mas os resultados têm acontecido. E a gente ganha confiança da matriz. Para que os investimentos no Brasil. Eles realmente continuem acontecendo. Bacana. E quais são os planos da marca no Brasil? Acho que mais ou menos já está explicado aí. Mas eu acho que eu posso complementar. Apesar dessa história curta. Eu diria com capítulos bem sucedidos. A gente ainda tem oportunidades. Sem dúvida alguma. Uma delas, eu diria que a gente quer realmente se consolidar como a marca de referência. Neste universo de clássicas. A gente quer que o consumidor ao considerar a Triumph. Ao olhar para a Triumph. Ele possa perceber a gente. Não só como uma marca de motocicletas. Mas uma marca que pode realmente proporcionar a você. Ao utilizar uma jaqueta. Uma camiseta da Triumph. Ou uma motocicleta em si. Um estilo de vida. Um estilo de vida descolado. Bastante premium. E que transmita um pouco de todo o glamour que uma marca inglesa pode proporcionar. Nós temos uma outra oportunidade que eu diria que é geográfica. A gente está, por exemplo, neste ano fazendo a nossa expansão para o nordeste do país. Inauguramos há 3, 4 semanas a nossa 17ª loja em Fortaleza. Provavelmente quando a gente estiver com essa entrevista indo para a nossa 18ª loja em Salvador. Ou estará aberta ou estará abrindo. Então a gente ainda tem muito espaço para levar Triumph para muito mais clientes no Brasil. Porque a gente sabe que o pós-venda é tema fundamental. O cliente às vezes tem que rodar 500 km, 700 km para fazer uma revisão. É um fator que acaba fazendo com que ele não opte por um produto da tua marca. Então a gente tem essa oportunidade também de levar a marca para mais pessoas. E continuar construindo a famosa notoriedade de marca. Queremos que mais motociclistas continuem a saber. Que marca é essa? Quem são esses ingleses? Quem é a Triumph? Que trabalho a Triumph vem fazendo no Brasil? Então vem muita coisa boa pela frente. No médio prazo a gente tem planos de atacar outras faixas do mercado que a gente não atua hoje. Mas nas próximas oportunidades que a gente tiver junto e a gente puder falar um pouco mais concretamente sobre isso. Mas eu diria para o cliente que vem mais coisa boa da Triumph pela frente sem dúvida alguma. Que bom. É isso que a gente quer ouvir né? E que recado em nome da Triumph você deixaria para o viciado em motocicletas brasileiro? Na verdade vou dividir sem permitir o recado em dois. Primeiro agradecer aos 27.500 clientes motociclistas que já fizeram a opção para uma Triumph ao longo do tempo. Então esperamos que vocês estejam felizes com o nosso produto, com a nossa marca. Nos critiquem, nos deem feedback, nos procurem. Porque a gente está realmente à disposição e querendo fazer um trabalho de longo prazo com vocês. E aos milhares, milhares, milhões por todo o Brasil de motociclistas que ainda não tiveram oportunidade de conhecer a nossa marca, de conhecer o nosso produto, visite uma funcionária Triumph. Como eu disse estamos abrindo a 18ª loja. A gente vem hoje com já 70% da rede e ao longo dos próximos 12 meses vamos chegar a 100% da rede atualizada, modernizada para o padrão novo, que a gente chama de New Trumph Old Black. A gente quer proporcionar uma experiência de contato com a marca dentro da nossa rede de funcionários que vem fazendo um trabalho brilhante para que vocês conheçam o nosso produto. Mesmo que você não faça a opção, não tome a decisão de comprar uma Triumph agora. Mas conheça o nosso produto. Experimente. A gente tem certeza que no momento certo, depois de conhecer, você não vai ter dúvida de que produto comprar. Então o recado é esse. Vamos utilizar a moto, experimenta, venha conhecer, dá uma oportunidade para a Triumph realmente entrar na tua vida. Se apresentar. A gente tem certeza que a gente pode entregar muita coisa legal e uma experiência muito bacana com a marca. É isso que a gente tem procurado fazer no nosso dia a dia, em cada evento, em cada campanha, em cada produto, em cada decisão que a gente toma para apresentar para o consumidor brasileiro. Muito bem. Bom, aqui mais uma entrevista com o Valdir Ferreira, gerente-geral da Triumph do Brasil. Valdir. Muito obrigado. Super prazer estar contigo. Até uma próxima com novidades. Obrigado. Sempre novidades boas e uns números atualizados que a gente gosta de falar de novo. A gente também gosta de ouvir. Obrigado pela chance. Um abraço. Fique ligado. Obrigado. Fique ligado. 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 Fique ligado.